Olá, gente, você deixar de reserva agora não é possível, cara. Vamos esperar de chegar, vamos esperar de chegar. Os caras querem ser titular pela amizade, você nunca faça isso, viu? Você tem que ser sempre titular pela sua habilidade. Cara, eu tô sendo um dos melhores no treino, cara. Você é o melhor, cara. Chegando um jogo não antes do treino, cara. Parou as fofocas aí, que eu vou falar pra vocês a escalação de sábado. Vamos enfrentar o Pirassunuguês, certo? É um time forte, uma equipe forte, então eu preciso de uma equipe equilibrada. Babá, eu tô jogando muito bem de volante. Vem pra cá, você vai ser escalado. Goleiro, não tem outro, né? É o único que nós temos. Não tem outro pra ser. Ô, o faixa aí, né? Perecido, cara. Perecido, você é um monstro. Gente, cara, gente, eu faço assistência. Você já se assistiu jogando? Você já viu um peito seu, cara? A maneira que você toca, domínio. Eu faço pra mim, ódio. A minha avó joga mais que o senhor, cara. E olha que ela nunca viu uma bola de futebol. O meu central avante favorito. Ah, não. Não, você não tirou o Juven na mão, foi o Juven na rua. É ruim. Então o time é Aladim centralizado. O Babazinho ali. O Leozão, que faltou do treino hoje, é titular. Ah, beleza. Ele não tem o ZN, ó. Ele é titular. Beleza, isso aqui é o roubo. Eu vou contra o time, meu amigo, é de baixo. Eu vou desmantelar essa parela. Eu vou começar o meu amigo. O cara tá correndo, tá treinando. Você tá errado. Eu sou o técnico aqui. Os caras tão no treino todo dia aí, ó. Raça. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Você quer colocar um cara que não vem no treino? Pra mim você é um técnico de merda. De merda você é. E pra mim você nunca vai ser 10 de baixa, cara. Pra mim, o 10 de baixa não tem um comportamento... O palavreado como o do senhor. Merda é palavreado. Merda é palavreado. Merda é... Eu não preciso de corredor não, cara. Eu preciso de jogador de futebol. E outra coisa. Esse desrespeito perto do elenco. O antigo 10 de baixa nunca fez isso. Isso mostra o seu nível. Você tá querendo derrubar os moleque e eu, cara. Eu sei teu plano, cara.